Texto Diário Dramatizado Bom dia a todos aqueles que amam a Jeová Deus, a este café da manhã espiritual. O tema de hoje é O Deus Vivente Recompensará Você E o texto diário que analisarmos hoje é Hebreus 11,6 O Deus Vivente Recompensará Você O que esse versículo quer dizer? Para sermos amigos de Deus, precisamos ter fé nele. Na Bíblia, ter fé envolve mais do que só acreditar que Deus existe. Também envolve confiar totalmente que Ele vai cumprir suas promessas e que o que Ele nos pede é o melhor para nós. A confiança é fundamental para uma boa amizade. Hebreus 11,6 diz Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Jeová deu uma linda esperança para todas as pessoas que o amam. Logo, Ele vai acabar com a doença, a tristeza e a morte. Ele vai ajudar os mansos que confiam nele a transformar a terra num paraíso. Salmo 37, 9 a 11 E no novo mundo, vamos ter uma amizade ainda mais achegada e mais forte com Jeová. Uma amizade ainda melhor do que já temos com Ele agora. Realmente temos uma esperança maravilhosa para o futuro. Mas por que podemos ter certeza de que Jeová vai cumprir essas promessas? Jeová nunca deixou de cumprir uma promessa. Por isso, temos todos os motivos para esperar em Jeová. Em outras palavras, nós vamos esperar com paciência e alegria Jeová cumprir suas promessas. Queremos continuar sendo leais a Jeová, tendo a certeza de que Ele é o recompensador dos que o buscam seriamente. Jeová sempre recompensa quem é leal a Ele. Ele nos dá paz e contentamento agora e vai nos dar a vida eterna no futuro. Nós confiamos em Jeová de olhos fechados, porque sabemos que Ele vai nos recompensar e tem todo o poder para fazer isso. E lembre-se, esperamos por você amanhã.